Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Procuração dos Sócios aqui da Capitalistica, uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre duas ações que foram bastante perguntadas por vocês nos últimos dias, a Gafisa e também a CSN Mineração. Eu já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, tá, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? É parecido com o comprar e vender, a gente vai falar um pouco da visão de longo prazo que nós temos sobre essas empresas e também da nossa visão de curto e médio prazo. Lembrando que aqui na Capitalizo as nossas recomendações são separadas em carteiras e recomendações de longo prazo, como as carteiras de ações, renda fixa, aqui a análise fundamentalista mesmo, é a estratégia buy and hold, as carteiras aqui com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. Ah, eu quero ver a carteira de dividendos, como é que ela está? Vocês cliquem ali, as informações todas na descrição, tem o vídeo explicativo, tem o desempenho histórico da carteira, vai aparecer tudo certinho, a mesma coisa as estratégias gráficas de médio e curto prazo. Se eu quero ver o rastreador, que é de 3 a 6 meses, é a mesma coisa, tem o vídeo, tem os resultados, é 100% tudo transparente. Vou deixar pra vocês também esse cupom que dá até 25% de desconto aí nas nossas assinaturas. Informações, como eu falei, todas aqui na descrição do vídeo. E tem os nossos contatos também, qualquer coisa, vocês mandem um e-mail ou mandem um áudio ou uma mensagem lá no Ares. Seja lá o perfil de vocês, a gente consegue com certeza atender vocês. E o que acontece, pessoal, essas duas ações e empresas têm característica parecida quando a gente olha em termos do que aconteceu com as ações no mercado, as duas com uma forte e baixa. Claro que no caso aqui da Gafisa está caindo mais de 50% esse ano, é um caso diferente quando a gente fala da empresa. Primeiro porque o setor é muito mais complicado, o setor de construção é bastante complexo. E a Gafisa é uma empresa que já foi uma das maiores do mercado e passou por problemas. Hoje ela atua com desenvolvimento da parte de construção civil, residenciais, comerciais, especialmente para média e alta renda. A empresa teve muitos problemas ali no final dos anos 2000 e passou por uma reformulação muito grande nos últimos anos. Então a primeira questão, a pessoa gostando ou não da Gafisa, a Gafisa de hoje não tem nada a ver com a Gafisa lá de 2009, 2008. A Gafisa chegou a ter uma, a faturar em torno de quase 4 bilhões de reais em 2009, tinha uma margem lá de 10, 15%, dava lucro de 350, 400 milhões por ano e até 2016 a empresa chegou a, a receita caiu de 4 bi para 900 milhões e prejuízo de mais de 1 bilhão de reais. A gente viu isso tudo impactar na empresa, impactar nas ações, tanto que hoje a Gafisa vale pouco mais aí de 300 milhões de reais. Ela tem um endividamento muito grande ainda, mesmo com essa reestruturação, ela comprou outras empresas, ela fez a venda de ativos como o Alphaville Urbanismo, não fez a cisão da tenda, ela conseguiu se reestruturar, mas ainda assim ela é uma empresa que ela precisa de mais dinheiro, ela precisa para conseguir crescer bem, precisa diminuir o endividamento e precisa de mais dinheiro, mas louvável o trabalho feito aqui nos últimos anos. Lembrando que agora no início de setembro assumiu o novo CEO da empresa e que o Nelson Tanuri está desde 2020 lá na Gafisa. O Tanuri a gente sabe que é um cara bastante polêmico no mercado, mas ele tem um histórico de conseguir reestruturar as empresas, como por exemplo o PetroRio, ele conseguiu, olha o que é a PetroRio hoje ou o que era quando era HRT Petróleo. Isso, boa parte disso aí se deve ao trabalho do Tanuri, mas a empresa precisa reforçar o seu capital e justamente o que ela anunciou aí nos últimos dias, acho que foi na segunda-feira, a possibilidade que saiu na imprensa deles fazerem uma emissão de ações. Então a gente pega uma empresa que recém está se reestruturando e vai fazer uma emissão de ações, o mercado precisa ter muita confiança, nesse momento ainda se reestruturando, precisa ter muita confiança para fazer uma oferta de ações. E o mercado não gostou e por isso basicamente as ações caíram. Só essa semana elas estão com uma baixa em torno de 27% caíram as ações da Gafisa essa semana. Então é um caso de reestruturação ainda, porque ela precisa de alguma forma reforçar o capital dela. Por isso é um setor muito complicado, pessoal, para o longo prazo, a gente não acha tão interessante hoje Gafisa, mesmo sendo louvável toda essa reestruturação da empresa, existem companhias que as ações caíram bastante também e que são empresas melhores, como Cirela, MRV e outras empresas. Então quem acredita em reestruturação, na continuidade da reestruturação, essa baixa pode ser mais uma oportunidade. A gente não acha tão interessante assim ainda, pensando no longo prazo. Pensando com uma visão mais de média e curto prazo, grafista, pessoal, a gente vê aqui que a Gafisa desde 2009 está em tendência de baixa. Ela já teve uma baixa de quase 99%. Claro que ela já fez implits, que são os agrupamentos, e a ação continuou caindo. Inclusive, recentemente, eles fizeram o agrupamento de ações, mas graficamente também não tem nada. Não tem nada indicando aqui a possibilidade de alta das ações no curto prazo. Então até poderia ter uma operação de swing trade, alguma coisa aqui, mas teoricamente faz mais sentido até entrar vendido do que comprado. Só não sei quanto seria o aluguel hoje da Gafisa. Deve ter um aluguel caro. Então não tem hoje opção alternativa de entrada aqui na Gafisa para o curto prazo. Mas se fosse para ter alguma recomendação nossa, aqui seria alguma recomendação de curto prazo. Aqui nós temos a CSN Mineração também, que está graficamente com uma tendência baixista. Pode ser que ela faça um fundo aqui na casa dos R$13,30 de novo, que é a mínima histórica das ações. e lá desde o IPO dela vem caindo. Se a gente pegar de abril do ano passado até agora, está com uma baixa em torno de 67%. Tendência de baixa também. Então como a Gafisa, a CSN Mineração, pensando a média e curto prazo, hoje também não tem nenhum ponto aqui indicando compra. A gente aguardaria mais para mandar alguma recomendação. Se não me falha a memória, a gente já fez alguma operação aqui na CSN Mineração do Swing Trade. É um ativo bom para operar, tem volatilidade, é uma ação que tem bastante liquidez, então é interessante nesse sentido. Quando a gente vai olhar com uma análise fundamentalista, o pessoal vai olhar em relação à qualidade da empresa, claro que não tem como comparar aqui CSN Mineração com Gafisa, porque são setores diferentes, mas a CSN Mineração tem uma qualidade muito boa do seu negócio. É uma empresa fantástica, isso é inegável, é o melhor ativo da CSN, porém, pessoal, para o longo prazo, mesmo com essa baixa aqui, a gente entende que existem alternativas mais interessantes do que a CSN Mineração e eu vou explicar o porquê. Primeiro, quando a gente fala do negócio de minério, pessoal, é um negócio bom, é um negócio que por um bom tempo ele vai continuar sendo um negócio bom. A CSN Mineração hoje é a segunda maior exportadora de minério do Brasil, está entre as cinco ou seis hoje mais competitivas do mercado global e o principal ativo da empresa que é a Mina Casa de Pedra, que é uma das minerações de ferro mais antigas do Brasil, eles têm mais de seis bilhões de toneladas de recursos lá, pelo menos três e meio bi de toneladas de reservas, sendo que hoje a capacidade é de trinta e poucos milhões de toneladas de produção por ano. Então, é um ativo fantástico, nos últimos anos a CSN se beneficiou com essa alta do minério de ferro, tanto que o negócio de mineração da CSN não foi tão bom como, o negócio de siderurgia não foi tão bom como o negócio de mineração. E esse IPO que saiu o ano passado, isso aí já é falado, desde que eu comecei, desde que eu entrei na bolsa, já era falado a possibilidade de sair esse IPO. Na época do IPO, pessoal, a gente comentou que não achava tão interessante o preço que a CSN mineração estava vindo no mercado. O IPO, ele basicamente foi ancorado pela Glencore, que inclusive já saiu, era uma das principais acionistas no IPO. Talvez se não tivesse a Glencore no IPO, o IPO não teria saído e depois o mercado claramente ajustou para baixo os preços da CSN mineração. Então, no caso aqui, de boa parte dessa baixa, é muito mais relacionado à questão do preço que foi colocado no IPO do que pela qualidade da empresa, que é uma excelente empresa. Então, a gente entende que é muito mais uma questão de mercado do que em relação à qualidade da empresa. Outra coisa que nos preocupa em relação à questão da CSN mineração é o potencial endividamento do controlador. A gente já comentou isso algumas vezes. A CSN tem no DNA dela aquela questão da alavancagem. A empresa conseguiu melhorar desde 2008, 2009 até agora. Vamos dizer, as empresas sofreram demais. Lá na crise, em 2008, o setor de siderurgia foi dizimado, não só no Brasil, mas no resto do mundo também. A CSN conseguiu finalmente se recuperar e agora que a empresa estava melhor, foi ventilada a possibilidade deles comprarem os ativos da Samarco. A Samarco é aquela empresa que estava envolvida com aquela questão lá de Mariana, que é uma empresa que tem um endividamento pesadíssimo. São mais de 50 bilhões em passivo, fora ainda o que pode aparecer. Ela pertence à BHP e à Vale. naquele momento acabou reforçando a nossa tese dessa questão do endividamento da CSN. Porque o que acontece, pessoal? Uma empresa, como o caso da CSN Mineração, que tem um ativo já bem definido, que é a mina Casa de Pedra, automaticamente ele vira um bom pagador de dividendos. Agora, se a empresa controladora começa a comprar outros ativos, automaticamente essa questão dos dividendos já fica bastante prejudicada e a gente sabe que muita gente comprou a CSN Mineração por causa dessa possibilidade de dividendos. Porque se o controlador se alavanca, isso termina. Isso a gente já viu acontecer em outros casos com outras empresas, como por exemplo o caso da Ambev, que o controlador estava muito alavancado. Então, se ela comprasse um ativo desse ia ficar para quem? Ia ficar na CSN Mineração? A própria CSN Mineração ia ter que se alavancar? Então, a gente acha muito arriscado nesse momento tendo outras opções tão interessantes como a CSN Mineração na parte de minério, como por exemplo a Vale e a Bradespar. A Bradespar, que é a holding que tem ações da Vale, quando a gente olha em termos de múltiplo, ela é mais barata que a CSN Mineração. Ela tem o desconto de holding que a gente chama, que é os ativos que tem na Bradespar que são ações da Vale, valem mais no mercado do que as próprias ações da Bradespar. e eles podem fazer mais redução de capital que é quem tem ações da Bradespar receber ações da Vale. Então, o desconto é grande, tanto que se a gente pegar hoje em termos de múltiplo e a gente pode comparar bem as empresas aqui porque elas fazem o mesmo negócio, a qualidade do minério, o custo de produção é bastante parecido com a CSN Mineração e Vale, que daí a gente compraria através da Bradespar. A CSN Mineração tem um PL na casa de 6, a Bradespar originária, BRAP 3, tem um PL na casa de 1.3, o PVP de CSN Mineração 1.4, o PVP de BRAP 3 1.07. Então, mesmo com toda essa queda aqui de CSN, quando a gente compara com esses pares que são comparáveis, ela continua ainda mais cara do que essas empresas. E a segunda questão, pessoal, é que a gente entende, nós não temos recomendação de Bradespar, mas se fosse para ter alguma mineração, a gente teria Bradespar hoje e não CSN Mineração. E a outra questão é que a gente prefere outros materiais, outros minerais em relação à questão do minério de ferro, que a gente sabe que vai continuar tendo um bom mercado, até porque a China depende do minério de ferro brasileiro. A gente tem já algumas iniciativas da China na África, mas é coisa que é mais para o final da década, é investimento que a gente não sabe nem o custo de produção disso, mas eles vão conseguir depender menos do minério australiano, mas o minério brasileiro, pela qualidade e pelo preço, eles vão continuar dependendo, mas a gente gosta mais de outros segmentos, inclusive essa semana eu fiz um vídeo que o título é a melhor small cap da bolsa, que fala sobre a ferbasa, a gente entende, por exemplo, que a ferbasa, que é ferro cromo, ela tem ferro silício, mas o principal mercado dela é o ferro cromo, o ferro cromo tem uma expectativa de crescimento bem mais então mesmo que nós gostássemos de minério nesse momento a gente teria bradespar e não CSN mineração, mas a gente entende que ferro cromo e outras commodities mais interessantes do que, por exemplo, o minério de ferro, porque são dinâmicas diferentes, o ferro cromo serve bastante para fazer aço inoxidável, pessoal, então para o longo prazo a gente não enxerga hoje oportunidade em nenhuma das duas empresas, uma é de recuperação e outra uma excelente empresa que é a CSN mineração e para a média e curto prazo também não em função da tendência de baixa aqui das duas ações, não esqueçam aqui de aproveitar a nossa promoção, os contatos e o relatório de performance aqui na descrição do vídeo, qualquer dúvida é só chamar. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!